Ontem, a gente tá falando aqui de bolsonarismo, estamos falando aqui também de estadistas, de república, de democracia. A revista Oeste, que competiu com nós e com o ICL, tá, em maior canal de opinião, lá no Ibeste, fez uma entrevista com o excrementíssimo. E nessa entrevista, o Bolsonaro disse que a CPI da Covid no Senado impediu que vidas fossem salvas e que os médicos tinham o direito de diminuir o sofrimento das pessoas, ainda que sem comprovação científica. Insistindo nesse discurso absurdo, um discurso negacionista, um discurso muito compartilhado durante a pandemia, mas eu gosto de lembrar de uma coisa que pode incomodar certas pessoas, mas durante, né, a discussão lá da fosfoetanolamina, que era aquele remédio que existia a possibilidade de curar o câncer e que foi até muito divulgado pelo próprio Bolsonaro na época em que ele era deputado ainda, parte da esquerda também compartilhou esse pensamento. Ah, mas pelo menos é uma esperança pra quem está morrendo. Ah, mas é uma esperança de cura pra aqueles que já não têm mais salvação. Eu lembro que a Benedita falou isso. E o único sóbrio naquele momento foi o Mandetta, que falou galera, para de besteira, né, não tem porquê você ficar dando um remédio que não tem eficácia comprovada pras pessoas só pelo fato da humanidade de dar uma esperança, que vocês estão fazendo aí é puro charlatanismo, não tem porquê defender a fosfo. E aí o Bolsonaro meteu essa agora. Tudo bem, isso faz quase 10 anos que aconteceu, as pessoas devem ter mudado, espero que elas já não pensem mais assim, porque quando a gente chegou numa pandemia, a gente viu o quanto aquele pensamento era perigoso, né, muito perigoso, muito perigoso. Até porque existiam os efeitos colaterais, quando você dava cloroquina, ivermectina, a própria Soraya Tronik se afastou do bolsonarismo a partir do momento em que ela acreditou na ivermectina e ficou lá toda fodida de saúde. Aí depois ela foi dar depoimento na CPI da Covid. Então esse é um discurso perigoso, cara, é um discurso perigoso, eu acho que, espero que não se repita nunca mais aqui no Brasil, porque levou muita gente a ter sequela, muita gente morreu, muita gente ainda está sofrendo aquilo que a ivermectina e a cloroquina em excesso causou nos corpos deles. Mas vamos ver aqui o Bolsonaro contando mais essa mentira. Teve também a história de ele falar que não havia sinal de telefone, que ele estava numa ilha afastada em Angra dos Ex. O Bolsonaro, ele deve ter um jet ski que é estilo a cabine do filme Bill e Ted, e ele deve conseguir acessar o passado por meio dessa cabine. Então, muito provavelmente, no momento em que estava rolando a operação da Polícia Federal, Bolsonaro estava em 2004, quando o 3G aqui no Brasil ainda não funcionava de forma plena. Deve ter sido isso que aconteceu. Tem um jet ski que é uma cabine com acesso ao passado. Vamos ver aqui essa live que bombou ontem, chegou a mais de 300 mil espectadores simultâneos lá na Revista Oeste, que é um fenômeno, sim, de público e que a gente precisa ficar de olho aí como isso impacta também os eleitores do excrementíssimo. Como a CPI do Senado produziu a questão da Covid? Quantas vidas poderiam ser salvas se não tivesse o caráter político da CPI do Senado sobre a Covid? Quem define o tratamento não são os senadores da CPI nem ninguém do judiciário, é o médico. E ponto final. O médico não tem o direito, ele tem o dever e salvar vidas ou diminuir o sofrimento das pessoas e for impedir de trabalhar. Que tudo era, ah, não tem comprovação científica. Ora, meu Deus do céu. Quem decidisse é o médico. Se os médicos militares, por ocasião da Guerra do Pacífico, tivesse que esperar uma comprovação científica, se água de coco poderia ser injetado na veia do soldado, em lugar de sangue, ia sobreviver ou não, muitos teriam morrido. Não tinha mais sangue, começa a segurar um coco mais novo, com menos potássio e meter água no braço do cara e o cara sobreviveu. Presidente? Preciso girar aqui, o Augusto Nunes também tem mais... Meu Deus. Mano, infelizmente é com esse tipo de coisa que a gente tem que conviver até hoje, entendeu? Cara, o Bolsonaro é o paroxismo da imbecilidade humana. Não fica pior do que isso, Helder. Não fica pior do que isso. Bolsonaro é a expressão mais aguda do que acontece quando você personifica a imbecilidade. Ele é a personificação da imbecilidade humana. Não fica pior do que isso, cara. E além de tudo, ele é um imbecil arrogante. Ele é um imbecil que tem certeza que a imbecilidade dele faz todo sentido. Faz sentido, né? É. E isso que é muito perigoso. Porque é um imbecil arrogante que, quando faz uma live, tem 305 mil pessoas que assistem simultaneamente. Então isso é muito perigoso, cara. Não é tão difícil entender que se você não é infectologista, Bolsonaro, se você não é microbiólogo, se você não dedicou a tua vida inteira 10, 15, 20, 30 anos de estudo pra essa disciplina, você tem que calar a boca, velho. Você não pode falar nada a respeito desse tema. Você é um inútil, você é um inepto, que não sabe nada de porra nenhuma. Como é que você se põe a falar de infectologia? Como é que você pega uma caixa de cloroquina e corre atrás de uma EMA, dizendo que uma medicação evidentemente ineficaz seria bom pra lidar com a maior pandemia do século? Ele ainda tá convencido que não foi a atuação dele que matou centenas de milhares de pessoas. Ele acha que porque as pessoas não puderam tomar cloroquina pra além do que elas já tomaram, é que elas não foram salvas. Então veja o tipo de loucura, o tipo de exemplo que esse cara dá como analogia. É inacreditável, cara. Você tem figuras, sei lá, ao redor do mundo, Maldonado. Eu poderia citar Duda, Orbán, Trump, Duterte, o Caste no Chile, o Milen na Argentina. Eu poderia te dar 300 exemplos, mas eu me atrevo a dizer que o Bolsonaro é de longe a mais estúpida, a mais limítrofe, a mais incapaz, mano. Não existe outro ser humano que seja tão inepto, que seja tão cretino e que fale tanta merda por metro quadrado como o Jair Bolsonaro. É difícil ter que conviver com uma criatura dessa, cara. Vou te falar que azar a nossa geração teve de ter que combater uma figura como o Jair Bolsonaro, que é um cara que, evidentemente, como você falou, tem muita força. Seria ingênuo da nossa parte negar que o cara tem muita ressonância popular, que é um tamanho cretino, burro que nem uma porta, e autossuficiente no sentido de achar que o que ele tá falando é uma maravilha. É inacreditável, não fica pior do que isso aí, cara. E ainda você tem o agravante, Calejom, de que o Bolsonaro, como a cadela prenha do fascismo, a gente viu a barriga dele lá em Angra dos Reis, então ele é a própria cadela prenha do fascismo, já deu filhotes em duas oportunidades, em 2018 e em 2022, fora as eleições municipais. Então, além de lidar com o próprio, você tem que lidar com as cópias de baixo orçamento que ele gera por aí, em nível municipal, em nível estadual, mesmo para atuar como deputado federal. São vários, não é um só, são vários. Você tem vários que copiam o mesmo estilo, a mesma bravata, as mesmas fake news, a mesma abordagem, a mesma burrice arrogante. Esse que é o problema, porque você tira um do jogo, ele vira carta fora do baralho, porque foi condenado, ficou inelegível, seja lá o que for, você tem tantos outros, mano, até com potencial para virar um grande político no futuro, que desanima um pouco o quanto essa onda fez estrago mesmo na nossa política. Não foi pouco, foi bastante, e não vai passar tão rápido, porque está aí a galera se elegendo para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vários, vários bolsonarinhos que estão, neste momento, com algum poder espalhados em todos os cantos da sociedade. Fora aqueles que a gente convive, os bolsonarinhos que a gente convive, que não tem cargo, mas que são tão nocivos quanto o original. E tem ele também aqui, contando uma lorotinha, aquelas lorotinhas que é difícil até de acreditar, em entrevista Jovem Pan, falando que não tinha sinal quando começou a operação da Polícia Federal lá em Angra dos Reis. Vamos ver aqui se foi convincente ou não. Hoje eu saí por volta das seis horas e fui para a região conhecida como Ilha Deserta. Eu falo isso para comprovar que lá não tem sinal de telefone. Por volta das nove e meia, mais ou menos, um advogado meu me ligou, dizendo que estava havendo uma busca e apreensão na casa do meu filho Carlos. Hoje eu saí por volta das seis horas e fui para a região conhecida como Ilha Deserta. Eu falo isso para comprovar que lá não tem sinal de telefone. Isso por si só comprova alguma coisa? Também não entendi direito esse rolê, não. Basicamente ele disse que ele estava sem sinal e que, portanto, ele não sabia o que estava acontecendo, é isso? É. E ele quer que o povo, acredito, que ele saiu cinco horas da manhã para pescar com o jet ski, voltou sem uma porra de um lambari na bagagem. Falou, Bolsonaro, você não pegou nada? Ou está tudo nessa barriga sua aí? Parece um pescador, hein? Exato. Cadê os peixes, mano? O que vocês pegaram? Vocês não pegaram nada? Puta que pariu, cara. É demais, velho. É. É, não. Não pegou nada e se der uma olhada ali na região em que eles estavam, você vai encontrar lá embaixo, entre os recifes de corais, celulares, notebooks, tablets. Está tudo muito bonito, brilhando lá embaixo, junto com os corais lá no mar, em Angra dos Reis. Pode procurar, manda um mergulhador lá que vocês encontram. É jogando o xaveco, né? Jogando fanfic, jogando alguma isca aí. Aí sim, joga uma isca, mas para os bolsominions, para ver se o pessoal acredita na divulgação que ele está fazendo dessa história, né? Com a narrativa dele, com a abordagem dele, como se fosse possível confiar em alguma coisa que foi dita pelo Bolsonaro. Saiu, sim, cinco horas da manhã para pescar, de jet ski, sem levar vara. Foi sim, foi sim, cara. E o Flávio não voltou, porque foi entregar uma embarcação e depois foi almoçar. Era seis horas da manhã, mas ele foi almoçar mesmo assim. Foi embarcação longe do caralho, né? Ele levou a embarcação aonde, cara? Onde que era a casa do seu amigo? Em Bertioga? Você levou em Bertioga a embarcação? Veio até Bertioga aqui em São Paulo, pô. E aí foi almoçar. Agora ali em Angra, pô, demorou tanto assim, que você já teve que bater até um rango. Pô, difícil mesmo, viu, velho? De acreditar nessas versões que eles falam. E cada hora eles mandam uma diferente. Essa é a verdade. Pô, Helder. E funciona, né, mano? Funciona. O problema é que, assim, a galera dele está tão fanatizada. Os caras sofreram tamanha lobotomia. Que não importa. Mano, esse cara, e não é piada. Ele poderia vir a público e dizer eu fui abduzido pelo ET Bilu. Estava eu e o Sandro Rocha lá na nave. Os caras levaram nós para Ratanabá. Eles estavam explicando lá o corguinho, a borda de gelo, o magnético. E a galera ia falar aí, eu não falei para vocês que isso existia? Você está vendo? O mito foi abduzido. Você está dizendo que o nosso mito está mentindo? Então ele não precisa nem se esforçar, mano. Não precisa nem você sair para pescar jet ski. Pode inventar qualquer coisa, Bolsonaro. Seja criativo. Mete essa. Que você foi abduzido pelo ET Bilu. Que você estava lá na borda de gelo astral. Você e o Sandro Rocha lá do... Do tropa de elite. Os caras vão acreditar no que quer que seja mesmo. Para que ser humilde? Tá ligado? Mete o louco com categoria, mano. Sim. Se todo mundo acredita facilmente em qualquer lorota que é explanada pelo cara, então mete o louco mesmo. Aproveita e mete o louco. Depois ele tem a história de que ah, não, mas o meu advogado me ligou. Não, eu estava sem sinal. Pô, decide, velho. Decide. Decide aí o que você quer como linha de argumentação para enganar o gado. se você estava sem sinal ou se te ligaram, né? E ainda você tem pessoas que vão estar lá defendendo, falando que ele está sendo perseguido, que não é nada disso, que o Bolsonaro é só uma vítima do sistema, que quiseram derrubar ele. As pessoas acreditam em tudo, cara. Absolutamente tudo mesmo. Por isso que você está certo. Se é para mentir dessa maneira, que meta o louco de uma vez e fale os maiores absurdos possíveis. Porque aí você vai fazer um teste ao vivo, pessoalmente ali, você vai perceber o quanto as pessoas são idiotas a ponto de acreditar em tudo que é falado por esse presidente. E foram, né? Durante quatro anos, você não cansava de ver as pessoas passando pano para tudo que acontecia em relação à presidência. Então, não seria novidade nenhuma. Só estaria reforçando agora, fora da presidência, como um desempregado convicto que fica pescando cinco horas da manhã em Angra. Trouxe nada, nada, velho. Absolutamente nada. Trouxe um lambarizinho, velho. Trouxe uma manjuba. Mas estava pescando, estava pescando. Tá bom, então. Quem quiser acreditar nessa história da pescaria aí, que acredite. E aí E aí E aí